Vamos lá fazer o primeiro teste, vamos pegar uma mechinha, fixar aqui, Andy, rodei pra dentro, um, dois, três, quatro, uuuuuh, jeezer! Olá pessoas brilhosas, Andy Malemolente, welcome back to meu, seu, nosso Tzerno e finalmente hoje, né? O que eu mostrei lá pra vocês nos meus stories, que foi o cacheador automático Britannia Ceramic Blue Automatic, eu trago hoje a resenha pra tuz. Então se você for uma das pessoas que pediram essa resenha sobre acessórios cabelísticos, deixa o likeão da brilhosidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o likeão aí fortalecendo o que tuz gosta pra Carol trazer mais pra tuz. Então é o seguinte, quando eu fiz aquele vídeo ano passado com a Karen Bachini que eu testei, um cacheador sim, um babyliss automático dela que não era brasileiro, eu fiquei apaixonada porque na verdade já tinha alguns meses que eu estava olhando alguns cacheadores importados. Cacheadores, eu vou fazer um babyliss, né? Um babyliss pra ficar mais fácil. Eu já estava observando alguns babylisses aí importados que faziam esses cachos automáticos que giravam. Porém tem um que eu sigo que é o Beach Waver, The Beach Waver, que ele é o zóio da Karen Nada envia pro Brasil, né? Que a gente tem essa coisa aqui. E aí então, alguém comentou nesse vídeo que eu fiz com a Karen aqui no meu canal, que tinha um da Anna Hickman, que era um cacheador automático, que era parecido com aquele importado bacanudo da Karen. E aí eu fui procurar e realmente existe um da Anna Hickman, só que eu vi várias pessoas no Reclama Aqui falando dele que ele parava de funcionar, que ele dava problema, que ele parava de rodar, enfim, eu desisti. E foi aí então que procurando cacheadores automáticos, eu achei no canal de quem? Da própria Karen, o cacheador automático da Britânia. E aí me deu um ciricuti com fogo no rabo, porque se eu não comprasse, ou eu morria ou eu comprava, entendeu? Alguma coisa ia ter que acontecer aí. E foi um negócio meio difícil de achar, porque no próprio site da Britânia ele não estava disponível, tá? Parece que o povo deu uma louca aí, todo mundo comprou. Então, depois de ver o vídeo da Karen, porque é uma coisa de louco, você ama e você tem que comprar, senão você morrerá, né? Se você não comprar, ainda mais a pessoa que ama a babyliss. Eu consegui encontrar no Polishop, na loja Diamond, vendido por Diamond, que é uma loja da Britânia. E felizmente tinha, e eu comprei por R$164,90. Eu fiz a compra em 11 de dezembro, e ele chegou aqui, se não me engano, logo na semana seguinte. Então parece que o preço dele era um pouco mais caro, mas eu tinha um desconto lá, sei lá, porque motiva um cupom no Polishop, e daí eu comprei. Então ele chegou aqui muito pessimamente embalado pela loja, nessa embalagem aqui. Tem uma embalagem fininha, de prástico, aqui ele só fala que ele é o Ceramic Blue. Aqui ele fala que ele é dois em um, então ele é um cacheador e uma prancha, o papel que tinha aqui dentro eu tirei e guardei. E também ele é bivolt, tem um ano de garantia, blá, 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 blá. E ele tem dois sentidos de rotação. Você vai utilizar, ele roda pra um lado, ele roda pro outro, ele é um produto até bem grande. Interessante que o cacheador dele, né, a parte aqui do Babyliss, ela é bem maior aqui, ela vai ficando menor. Então ele funciona da seguinte forma. Aí ele tem esse pininho aqui, quando o pininho tá pra cima, o pininho fajutinho, ele abre essa abinha aqui, que é pra você prender o seu cabelo. Você trava o pininho fajuto pro lado, e ele vira uma chapinha zacaré. Olha só que interessante, né? E aí uma coisa que eu queria muito saber, que eu vi várias vezes, era o seguinte. Será que na função chapinha, ele esquenta a parte de fora também? Como é que funciona esse negócio? Então assim, eu já fiz alguns testes com ele. Ele tem um cabo giratório, o cabinho dele até bem grande, 110,220. Usa aí em qualquer tomada do Brasil, graças a Deus, a misericórdia. Amém! O interessante dele é que ele também já tem um pezinho fixo pra você colocar assim na sua bancada. Que a maioria dos cacheadores não vem, né, e é interessante pra você não queimar aí sua cama, sua bancada, enfim. Então vamos lá. Aqui ele tem três botõezinhos, e ele tem um painel de LED. Você clica aqui nesse botãozinho primeiro, que é o de ligar. Ele acende o painel com a temperatura. A temperatura dele vai até 230 graus Celsius, tá? Ele mede em Celsius, tanto na tomada 110, quanto na tomada 220. Deixa aí aqui no 210 graus, porque o meu cabelo é bem difícil. Na verdade, no panfleto dele, ele já vem falando. Se o seu cabelo é muito grosso, utilize 230 graus, tantos minutos, enfim. Mas você tem que fazer o teste aí, né, pra você não queimar o seu cabelo. Lembrando sempre de praçar um protetor térmico antes, pra gente não estourar a fibra e não colocar aqueles pontinhos brancos horrorosos. Então aqui, setinha de mais e menos. Bem miudinho esse botão, bem mesmo. Podia ter sido um botãozinho maior, mas tudo bem. E aí é isso que surge a mágica. Você gira pra um lado e gira pro outro. Que era isso que eu queria na minha vida, porque eu amo o Babyliss. Enquanto ele tá piscando o Red, ele ainda não tá pronto. Quando o Red ficar pum fixo, é que ele já está pronto. Então vamos lá, tá esquentando, tá esquentando pra caramba. E aí eu respondo a questão pra vocês. Quando ele está na função chapinha, se você aperta esse botãozinho fajutinho aqui pro lado e você abre, ele não esquenta só dentro, tá? Ele continua esquentando dentro e fora. Então você vai fazer chapinha? Sempre pegue nessas partezinhas aqui de cima. Essa partezinha aqui de plástico, tá? Pra você não queimar. Porque se você pegar aqui, já lascou. Então vamos travar aqui na função Babyliss. Red, ele está red. Vou separar o meu cabelo. Borrifa aí o protetor térmico, se você já não tiver aplicado, tá? Não precisa reaplicar. Mas eu vou reaplicar aqui, porque eu não me lembro se eu apliquei protetor térmico. O meu famoso Swascope Moisture, Kick Moisture, que é um nome muito chique que se usa, sabe? Vou separar, começar pelas partes de baixo. Por que que eu tô com o grampo na boca? Se o negócio tá aqui em cima. Me fala, pra quê? Vamos lá fazer o primeiro teste. Vamos pegar uma mechinha. Fixar aqui. End. Rodei pra dentro. Um, dois, três, quatro. Uh! Diza! Gente, que maravilhosa ideia. Deixa eu voltar pro lugar aqui, sentar direito pra vocês. Uau! Ai, eu adoro isso! Deus, eu adoro! Vamos continuar. A única coisa que eu acho chata é que assim, você tem que voltar ele pra posição normal, né? Mas tudo bem. Ninguém é perfeito. Se não me engano, aquele da Karen que eu usei, você também tinha que voltar pra posição. Uh! Que lindo! Ai, meu Deus! Olha, eu já tô assim, eu tô assim muito satisfeita, viu? Eu já tinha feito uma mechinha de teste. Eu não tinha feito o cabelo inteiro. E hoje eu vou fazer o cabelo inteiro aqui pra vocês, pra ver se dá jogo, viu? Lembrando, se o seu cabelo é muito fino, você vai ter que usar um fixador, tá? Porque é um tipo de acessório que ele não faz milagre. Você faz o cacho, mas segurar o cacho já é outros 500. Ele é muito, muito interessante. Pra quem não tem muita coordenação motora com o Babyliss e costuma se queimar com o Babyliss. Eu já queimei a orelha, já queimei mão, até eu aprender a utilizar realmente um Babyliss. O que é um pouco complicado. Eu achei o formato dele muito legal, porque aqui em cima ele é menorzinho. Aqui embaixo ele vai aumentando, vai ficando mais gordo. Então isso deixa um cacho bem, bem bonito mesmo. Eu gostei pra caramba. Vou continuar aí, depois eu vou testar a chapinha pra vocês. Pausa dramática do vídeo pra vocês verem a merda que eu acabei de fazer. Fui mudar o sentido. Não queria pra dentro, queria pra fora, né? E aí pegando naquela partezinha ali de baixo. Deu uma quebrada aqui. Óbvio que se eu lavar, né? Volta normal, passar uma chapinha aqui. Mas ó, ficou assim bem... Então tem que tomar cuidado na hora que você for mudar o sentido. Pra você não fazer merda. Esse aqui também ficou a merda que eu fiz, né? Tem que tomar cuidado na hora que eu for mudar o sentido. Bom, vamos lá ao resumo da ópera. Esse lado aqui, esse meu lado aqui, que foi o primeiro lado que eu fiz. Agora que eu vou abrir. Ficou bem direitinho. Ficou muito bonito. Agora, esse lado aqui, eu cometi o péssimo erro. Ele ficou bem farofado. A ponta ficou bem... Quebrou pra um lado, quebrou pro outro. Bom, porque você tem que ter um pouquinho aí de habilidade pra você saber que de um lado você enrola pra um lado e do outro você enrola pro outro, né? Esse aqui eu fiz pra fora e esse aqui eu queria fazer pra fora também. Então quando eu fui fazer esse aqui pra fora, eu só consegui fazer pra dentro porque eu já tava acostumada com esse lado. Então foi uma coisa assim bem estranha de eu apertar o left, que era pra ele enrolar pra fora. Então por isso eu ainda cometi esses erros aqui. Então fica bonito? Claro, pra quem não tem assim nenhum tipo de coordenação motora, costuma se queimar com babyliss, ele facilita muito o seu trabalho. O negócio mesmo é você pegar o jeito, girar e etc. Se agarrou algum cabelinho aqui, senti um ou outro cabelinho. Até que aqui agora, acho que eu tirei, tinham dois cabelinhos aqui. Não senti que quebrou cabelinho no enrolar do babyliss aqui. Até porque você prende o cabelo aqui mais pra cima. Então não corre risco assim de agarrar muito o cabelo. Agora esse lado aqui ficou bem farofado. Ficou bem assim, uma coisa quebrada eu vou ter que lavar porque as pontas ficaram bem feias, né? Mas vamos lá a chapinha. Vou girar, né? Aqui pra ele poder abrir. Então tá quente. Tá bem quente. Toma cuidado porque não é uma chapinha que você vai poder botar a mão em cima. Igual a sua que você tem em casa. E vamos lá, vamos fazer o teste. Bem quente mesmo, hein? E olha que ele tá em 210 graus. Ah, ele é boa, rapaz. Ele é boa, rapaz. Achei que só o cacheador prestava. Uuuuh, gostei. Vamos tentar esse aqui. Olha só aí, Britânia, arrasando. Trazendo coisas versáteis pra gente. Olha só, arrasou. Eu não tava muito assim, crendo, né? Que a chapinha fosse ser boa. Porque geralmente esses produtos dois em um assim, alguém vai deixar a desejar. Mas a chapinha dele é muito boa. A única coisa realmente é que quando você vira o pininho pra fazer a chapinha, o produto continua com função de babyliss. Então continua quente. Tem que tomar um pouquinho de cuidado também na hora de você fazer a chapinha pra você não ficar girando. Isso aqui que vai girar o seu cabelo junto. Mas a função da chapinha foi... Aí, ó, apertei sem querer. Ele é bem sensível, tá? Mas a função da chapinha foi bem interessante. Eu gostei. Eu achei que é um produto assim interessante pra você levar em viagem. Que já é dois em um, né? Você não precisa levar a chapinha mais babyliss. Olha, eu gostei. Embora eu tenha feito merda desse lado aqui, eu gostei. Eu achei que é um produto assim que valeu muito, muito investimento. Por ser uma marca brasileira que trouxe essa versão brasileira dois em um. Então achei muito legal. Achei a chapinha muito legal. Esquenta até 230 graus. É um acabamento de cerâmica. Então é uma coisa bem caseira. Não é uma coisa assim que você vai fazer uma progressiva e finalizar. E puxar a chapinha com ele, tá? Não é. Não é pra isso. É pra produto caseiro realmente. But pra viagem dois em um facilita muito, muito, muito. Os pontos que deixaram a desejar aqui foram realmente o desse pininho, que eu achei muito frágil. E assim, eu sou bem estabanada. Então eu espero que esse pininho não quebre. Até porque se quebrar, você vai ficar com a função de um produto só. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu achei que a Britânia podia reforçar esse pininho aqui. E achei também que como não é uma coisa eletrônica, né? Uma coisa manual. Não tem como escolher onde vai esquentar. Então isso você tem que tomar muito cuidado. Quando você usar a função chapinha, pegar sempre aqui em cima. Porque se você pegar aqui, você vai queimar legal a sua mão. Então o interessante é se você não tá acostumado com o produto, utilizar uma luva. Porque eu sim cometi alguns erros desse. Graças a Deus não cheguei a me queimar. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado é na hora da rotação. Porque às vezes você vai muito empolgado e rotaciona ele. Aperta o botão, vai rápido, ele chega aqui na orelha. Ou gruda muito aqui na raiz. Então isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Fora isso, tá provadíssimo. Olha, ele tem o pezinho, ele gira, ele funciona a chapinha. Ele é muito, muito bom mesmo. Então tenha cuidado onde você for levar. Sempre enrola em algum plástico se você for fazer viagem. Pra você não correr risco de quebrar essas pecinhas, porque são pecinhas frágeis. Mas por R$164,90, Britânia, tá um arraso. O nosso Beach Waver brasileiro tá aqui. Então curti bastante. Achei um preço muito bacana. Meu cabelo ficou muito legal. Embora esse lugar e esse lado aqui tenha ficado, né, cagado. Mas eu gostei muito. Achei que eu vou usar bastante esse produto. E vou pegar o jeito, né, gente. Vou pegar o jeito, vou fazer um cabelo bacana pra tuis. Como ele é em forma de cone, né. Ele é mais cônico, assim. Essa parte é menor e essa aqui é maior. O cacho fica muito legal. Se você quiser fazer ao contrário também, assim. Pra aqui em cima ficar um cacho mais grosso. E enfim, dá pra você se divertir aí com várias formas. Eu achei que valeu a pena. Se você quiser mais produtos da Britânia, que eu traga mais produtos da Britânia. Eu balançando o negócio. Porque eu comprei. Eu comprei uma escova. Eu comprei um secador com uma chapinha de titânio. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago para tuis. Espero que tuis tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo. E se tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo no box dos comentários, tá bom? Tchau. Tchau.